A pandemia do coronavírus e a taxa cambial atingiram em cheio a importação de carros no Brasil. Resultado? Queda de quase 21% nas vendas. As 15 marcas filiadas à ABEIFA, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de cerca de 59 mil unidades, tiveram em 2020 uma queda de quase 13%. Desse total, cerca de 27.500 carros foram importados e um pouco mais de 31.600 veículos de produção nacional. Esses números significaram uma redução de cerca de 21% diante das 34.596 unidades importadas no acumulado de 2019. Enquanto na produção nacional, com 31.646 unidades, a queda foi de apenas 4,4%. Pela primeira vez, a produção nacional das associadas à ABEIFA superou a totalização de veículos importados, que tiveram impacto negativo e direto da taxa cambial. A cotação do dólar partiu de, na média mensal, R$ 4,15 em janeiro de 2020 para R$ 5,14 em dezembro passado, alta de cerca de 24%. Para a diretoria da ABEIFA, o ano foi extremamente difícil para o setor automobilístico brasileiro, que vislumbrava a retomada no início de 2020. Ainda segundo a entidade, como em todas as demais atividades econômicas, o impacto da pandemia de Covid-19 a partir da segunda quinzena de março foi devastador. Aliado a essa nova realidade, o setor ainda sentiu as consequências nefastas da desvalorização cambial. O setor projeta para 2020 a comercialização acima de 40 mil unidades importadas. O resultado final só não foi pior devido ao desempenho das associadas da ABEIFA com produção local, que apesar de não atingirem o volume inicialmente planejado, conseguiram se aproximar muito do volume produzido e vendido em 2019. No comparativo mensal, dezembro de 2020 registrou queda de cerca de 28% em relação ao igual período de 2019. Entre as associadas à ABEIFA, que também tem produção nacional, BMW, Kaoa, Cherry, Land Rover e Suzuki, ao considerar somente o mês de dezembro último, foram emplacadas 4.440 unidades, quase 28% mais diante de novembro de 2020 e cerca de 24% superior a dezembro de 2019. Para 2021, a ABEIFA estima emplacar entre importados e produção nacional 68 mil unidades, crescimento de 15% sobre os dados de emplacamentos de 2020. Em dezembro último, com cerca de 6.900 unidades licenciadas, a participação das associadas à ABEIFA foi de quase 3% do mercado total de autos e comerciais leves. No acumulado, o market share foi de cerca de 3%. No acumulado, o mercado total de autos a ser você, em Marlar todo� ecr neither com cerca de 2x republicanos com cerca de 1ºION e todos todos os interessados, mas vamos lá no comparativo com eles pelo cuidado todo de estos países, 국 billanoano colsem ADHD, Obrigado.